Opa, o Rekord Na hora de ser mal Fernanda Minesis Escrevi esta canção para ti Me entreguei de coração pra sentir Os meus medos e segredos Eu te conto Prometo dar-te tudo Mesmo que for o mundo Eu arrisco Eu arrisco Vem, cuida, solta a tua bem Cuida, solta a tua bem Vem, cuida, solta a tua bem Cuida, solta a tua bem Eu chefe, meu comando Minha área VIP É como tu és VIP Eu coloquei o meu coração Por tudo seu E com um sorriso lindo Tô fazendo meu mundo teu E hoje eu agradeço Pelo que tens feito Hoje eu agradeço Por tu seres perfeito Prometo dar-te tudo Mesmo que for o mundo Eu arrisco Eu arrisco Eu arrisco Vem, cuida, solta a tua bem Cuida, solta a tua bem Vem, cuida, solta a tua bem Cuida, solta a tua bem Meu chefe, meu comando Minha área VIP É como tu és VIP Bibi-ri-bi-bi-bi-pa-pa-ra-pa-pa-pa É como és VIP Minha área VIP Bibi-ri-bi-bi-pa-pa-ra-pa-pa-pa Oh, no Meu chefe, meu comando Minha área VIP É como tu és VIP Pipiri pipi paparapapapa É como é fiipi Viajará fiipi Pipiri pipi paparapapapa Pipiri pipi paparapapapa